Olá pessoal, professor Luciano Araújo, Escola Projetar aqui no Upará. Vamos para a nossa segunda aula de estrutura metálica nesse software aqui Advanced Steel. Nós vamos iniciar agora a nossa aula inserindo a coluna na nossa malha já pronta na aula anterior. Para iniciar a nossa coluna, nós iremos aqui clicar em navegador de projeto, explorador do projeto e abrir aqui essa caixa que nós fizemos aqui as elevações na aula anterior, onde nós colocamos as elevações a nível zero, partindo do chão, até 12 metros e 64 da nossa estrutura. Então agora nós vamos clicar aqui em plano de trabalho e nós vamos inserir a nossa primeira coluna. Aqui nós inserimos a base que iniciará com uma elevação zero e clicando aqui em cima, ao topo, nós vamos colocar 10 metros e 600, que vai ser a altura da nossa coluna. O comando que insere coluna é esse comando aqui chamado coluna. Eu clico no comando e clico, no caso aqui, exatamente no eixo, no encontro dos nossos eixos aqui da nossa malha. Com o botão direito, automaticamente aparece para nós aqui a nossa caixa de edição da nossa coluna. Nós não vamos utilizar essa a qual foi inserida aqui, nós vamos utilizar uma coluna Gerdau. Para isso nós vamos colocar aqui, clicar nessa segunda setinha e vamos buscar aqui, vamos achar aqui aonde se encontra a palavrinha Gerdau. Gerdau, então olha aqui, Gerdau W, pronto, localizado, eu clico em Gerdau W e aqui me aparecem as opções de colunas W, as colunas Gerdau. Então nós vamos aqui clicar em 200, vamos achar a coluna aqui 200 por 46.1. Ao clicar aqui na coluna 246.1, observa que a coluna já tomou a proporção desse perfil de 200 por 46.1. E aqui embaixo, em aço, nós vamos aplicar o aço a qual nós vamos determinar a nossa estrutura aqui, a nossa coluna. Vai ser uma A572,50, ok, localizei, está aqui. Então nós vamos, antes de fechar aqui a nossa caixinha aqui de edição, nós vamos clicar em posicionamento. Aqui já está no centro, no centro da nossa coluna. E vamos clicar aqui, olha, de maneira a mudar o ângulo dela para um ângulo de 90 graus. Ou seja, mudei a posição da nossa coluna. Ok? Vamos fechar então a nossa caixinha e vamos inserir a segunda coluna, porém essa segunda coluna, com uma altura um pouquinho maior. Então para isso nós clicamos aqui em cima, na nossa caixinha de estrutura aqui em cima. E vamos definir agora com a elevação de 12,064. 12 metros e 64. Então a próxima coluna a ser inserida, ela será inserida com essa proporção, saindo do zero, da elevação zero, até atingir a altura aqui de 12 metros e 64. Então o comando é o mesmo, comando coluna. Clico na inserida, clico na inserção aqui, aonde está o encontro dos nossos eixos. E novamente, botão direito. Ele já registrou aqui o mesmo material e a mesma viga, ou melhor, a mesma coluna a qual foi inserida. Uma coluna W, 200 por 46.1. Agora nós vamos mudar o posicionamento dessa coluna, clicando aqui no centro. E, bom, aqui já está clicado, né? Então só vou clicar aqui agora, mudando também a posição para 90. De maneira que, vou fechar aqui, olha, para vocês verem a nossa coluna. Ela vai ficar exatamente assim, olha. Nessa posição. Pessoal, é só isso. Nós vamos para a nossa terceira aula, aonde nós vamos, então, dividir essas colunas aqui. Um abração, até a próxima aula.